Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz do cantor Newton Ricardo Muito em breve o Senhor voltará Quando o crente ora Voz de poder Muito em breve o Senhor voltará Eu tenho certeza Já posso ver os anjos ser afins Muito em breve o Senhor voltará Acorda, igreja Já estou vendo Jesus voltando para mim Cristo prometeu E jamais falhará Não tem mais Pois Ele voltará Igreja Levanta e comece a clamar Porque Cristo muito em breve virá Muito em breve o Senhor voltará Eu tenho certeza Já posso ver os anjos ser afins Muito em breve o Senhor voltará Acorda, igreja Já estou vendo Jesus voltando para mim Aleluia Cristo prometeu Cristo prometeu E jamais falhará E não tem mais Pois Ele voltará Igreja Igreja Levanta e comece a clamar Porque Cristo muito em breve virá Muito em breve o Senhor voltará Muito em breve o Senhor voltará Eu tenho certeza Já posso ver os anjos ser afins Muito em breve o Senhor voltará Acorda, igreja Acorda, igreja Já estou vendo Jesus voltando para mim Já estou vendo Jesus voltando para mim Muito em breve o Senhor voltará Eu tenho certeza Já posso ver os anjos ser afins Muito em breve o Senhor voltará Acorda, igreja Acorda, igreja Acorda, igreja Já estou vendo Jesus voltando para mim Já estou vendo Jesus voltando para mim E, back-hay Acorda, igreja Acorda, igreja Voz oído Eu tenho certeza 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 Se você está passando por grande provação Se Deus está contigo, não tema meu irmão Saiba que sozinho é fraco, mas com Deus irá vencer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Quando o trem de hora do céu emana poder Tudo pode acontecer Se você se sente fraco, sem saber o que fazer Nesta hora Jesus Cristo quer mudar o seu viver O anjo está passando Ele vai tocar você Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Quando o trem de hora do céu emana poder Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Quando o trem de hora do céu emana poder Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Quando o trem de hora do céu emana poder Quantas noites eu passei sem dormir Somente com a mão de Deus Somente com a mão de Deus pude resistir As lutas foram me envolvendo 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 Tornei-me escravo da dor Foi quando ouvi a poderosa voz do meu Senhor Quantas noites eu passei sem dormir Somente com a mão de Deus pude resistir As lutas foram me envolvendo Sou eu que falo com a mão de Deus pude resistir Eu desato os laços, quebro as correntes Sou Deus de poder, sou Jeová Saiba, sou o mesmo Deus da forma ardente Sou o quarto homem que livrou os crentes Sou o quarto homem que livrou os crentes Nas horas difíceis estou com você Sou eu que falo com você Meu servo vai em frente Eu desato os laços, quebro as correntes Sou Deus de poder, sou Jeová Saiba, sou o mesmo Deus da forma ardente Sou o quarto homem que livrou os crentes Nas horas difíceis estou com você As lutas foram me envolvendo Tornei-me escravo da dor Foi quando ouvi a poderosa voz do meu Senhor As lutas foram me envolvendo Tornei-me escravo da dor Foi quando ouvi a poderosa voz do meu Senhor Sou eu que falo com você, meu servo vai em frente Eu desato os laços, quebro as correntes Sou Deus de poder, sou Jeová Sou Deus de poder, sou Jeová Saiba, sou o mesmo Deus da forma ardente Sou o quarto homem que livrou os crentes Nas horas difíceis estou com você Sou eu que falo com você, meu servo vai em frente Eu desato os laços, quebro as correntes Sou Deus de poder, sou Jeová Saiba, sou o mesmo Deus da forma ardente Sou o quarto homem que livrou os crentes Nas horas difíceis estou com você Eu desato os laços, quebra o mesmo que eu jude Eu desato as correntes Sou eu que falo com você, meu servo vai em frente As horas difíceis estou com você, meu servo vai em frente Eu desato as correntes